No vídeo de hoje vamos falar das principais causas de infecção urinária. A primeira delas é segurar o xixi por muito tempo. A segunda é fazer a higiene íntima incorretamente. Beber pouca água durante o dia, utilizar absorventes por muito tempo e ter pedra nos rins. Além dessas principais causas, existem ainda outros fatores que aumentam o risco de ter infecção urinária, que incluem problemas na bexiga, que impedem o esvaziamento adequado, a utilização de cateter para urinar, a infecção na corrente sanguínea, sistema imunológico refraquecido, como acontece nos tratamentos de câncer ou por doenças como o AIDS, mas alteração anatômica do trato urinário. Além disso, as mulheres têm mais chances de desenvolver infecções urinárias, porque a uretra, que é o canal por onde sai a urina, é mais próxima do ângulo do que nos homens, o que facilita a colonização de bactérias de um lugar para o outro, principalmente devido a higiene íntima incorreta. Além disso, as mulheres também correm maior risco quando estão grávidas ou quando usam diafragma como método contraceptivo, camisinhas com espermicida e durante as relações íntimas em geral, por facilitarem a contaminação a partir de micro-organismos vindos do parceiro. No caso dos homens, a infecção urinária é mais frequente quando existem problemas de crescimento da próstata. Ela pressiona a bexiga e impede a completa eliminação da urina. Se você quer prevenir a infecção urinária com remédios caseiros e naturais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para uma playlist aqui do canal com vários vídeos que falam de infecções urinárias e receitas naturais. Se esse vídeo foi de alguma forma interessante para você, clique em gostei, faça um comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Se você é novo, inscreva-se no nosso canal, porque é fácil, rápido e não custa nada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.